A CIDADE NO BRASIL 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 Lula é covera como bola rosa Ele amaqueando a estola E o homem é um sexuality Que é o jeito total e do que já saibas Diffalo é coordenado Diffalo é pra ler social, social e cinema Pará como bola pedira Eu veni aания do que já tegen��onos Eu veni aoria Eu veni a pedir o que jáplayer Eu veni a هذه pra 33 horas Eu veni a pagar Eu veni a pagar A CIDADE NO BRASIL 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 Amém! Foi um bom Mariah. Alem! Alem! Em amém! Amém! Sobram o amor muito passion19! É! No ano de 10, Elas nós falaram o dia e o dia 10 tem um dia 10 horas para o dia A 10h vêm, E o 10h30, oitarei 11h30, nos samos em dia. 11h30 para o ano agora. Eles não fazem o pé. Até o trabalho, com o trabalho, não é nada. 11h30 para o ano, nós somos em dia. 11h30 para o ano agora. 不是 para você, mas o tempo aqui, ouviu 11h30 para. Não pôs o microfone. Não pôs deslizadas. A Gozara bongo. Qualificação com a qualificação de Gozara. Só que Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Então, nós vamos dizer aqui. A verdadeira tradução do Evangelho. Amém! Aleluia! Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Querida das letras, Que é o que Deus te abençoe? Nós estamos encontramos 1 Samuel capítulo 10, 1 Samuel 10, 1 a 16. 1 Samuel 18. Eu vou ler rapidamente. Querida das letras. Que Deus te abençoe? Que eu sei lá de cima? Não, 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 não. Eu estava no Samoel 16. Nós estamos no Samoel 10. Samoel prit uma fio de brilho. Ele prit uma fio de brilho. Olha aqui. Ele não prit uma fio de brilho. Ele prit uma fio de brilho. Ele prit uma fio de brilho. Ele repartiu sobre a terra de Saúl. Ele prit uma fio de brilho. Ele repartiu a SJ sobre a cabeça de Saúl. Isso foi o Seninho dos Esp courses. Ele era quem fio de brilho. Ele passou na fio de brilho. Ele fez ela. Mas isso, Nesqu ή promote. para que você seja o chefe de sua melita Hoje, depois de me ter quittado você trouverá duas áreas perto da Sepulcro da Cheia na fronteira de Benjamin na Cheia eles te dirão os aneus que você irá buscar são lhe trouvés e voici o pai não se prende os aneus mas ele tem um prazer que você faz ao sujeito de meu filho é seu pai é seu pai se pergunta e lá você irá mais longe e você chegará na Cheia que você irá encontrar que você irá encontrar por três homens montadas verduras e se você irá encontrar que você irá encontrar e se levar para que você irá encontrar três homens para que você irá ter um que você irá ter um para que você irá encontrar as 1986 para que você para que vocêairá e te donnerão de pain que tu recevras de l'herbe depois disso, tu arriveras à Gubéa Elohim onde se trouxe uma carnison dos profetas onde se trouxe uma carnison dos filistins então, meus ennemis de Israel, em entrar na fila tu encontraras uma troupe de profetas descendo do haut-lieu préciem da fluta de tambourins e da fluta de lézard e profetisa-se-mai e te saísirá e te profetisa-se-mai e te profetisa-se-mai e te serás chanjé à une outra or e te imprescindê-se-mai e te repassise-mai e te wanna abrir e te solicita-se-mai e te solicita-se-mai e te solicita-se-mai tais nouche de te solicita-se-mai se você conseguirá e te desejará as que Deus está emmenes de você e te visitas de мной e te descenda-me ao Gubéa para me oferecer os holocaustos e o sacrifício de acción de graça que atendam 7 dias até que eu cheguei a través de ti e que eu te dize o que tu vas fazer e que Saúl lhe donna l'Eto para se separar do Propheta e que a Caúl lhe donna l'Eto é o amor e que todos esses signes s'accomplirão o mesmo dia de vida e que eu ia chegar a Agubéa voici un tour de Propheta e que o Senhor a oficina e que o Senhor l'Eto'�or şey e que sa Director proibit oi e ele nos profetisa ao milho de Deus todos os que l'aviam coni auparavent viram que ele nos profetisa e nos profetas e ele nos diziais l'un a l'autre o que é-t-il arrivé aos filhos de qui? Saúl é-t-il aussi parmi les profetas? Quelqu'un de qui me répondit e que é l'herbe? E lá, le proverbe Saúl é lá Saúl é-t-il aussi parmi les prophetas? Lorsqu'il é finit de prophétiser s'est rendu au haut-lieu L'oncle de Saúl é-t-il à Saúl et à son servidaire Où êtes-vous allés? Saúl répondit Saúl é-t-il a-t-il 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 a? avec un pêche Et il n'implaît de la royauté dont ave ключ se blenqué au-delà a송ada a um 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 Deus adiciona a explicação da palavra O ponto de contato de Deus para te sentir-me Mas a gente que se vê no sangra no e a sangra Tu és frugil O que é frugil Mua na complizuma Sangre e o gokisami C'est lui, Doncio E a ma fruta e a ui Le poê que contate O gokoutana E se que a nisaba o gokoutana O gokoutana La ou tu vas te raconter Le poê de connexion O gokoutana o gokamaona Si tu veux venir les gens à la ville de Kinchasan La ou tu vas te raconter Le poê que tu vénéreras Le poê de contact O gokoutana o gokamaona O gokoutana o gokamaona Isso é aせ bairro do selling Eu sei se por nós que nós nãouedes Antônio, você se给ar na minha vida Isso é salvo na minha vida Luz que nós nãovette perfows Direi nas pessoas queorrece Eu vou falar sobre peso É todo o mundo bril πο Craftista A Scheira Pagou Por que não te abenca Por que não te abencal O塊 illogó O Вы que não deixe eu dinheiro Amém Ne faço Pasa Meus façam Eu vou passar na 4ª Eu cérdico hoje A Bíblia declara Eu vou priar para ele En declarar as paroles A Bíblia declara O livro é pso Chapitre 39 Verset 21 eu lido a palavra de Deus eu lido a palavra de Deus eu lido também eu lido do Episódio eu lido de 429 capítulo 89 versículo 21 eu lido 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 O que é que é a caminho a? Crieta-túpeu, eis cão pônei, Somos-édi-los, Somos-édi-los,оды-dôs. Crieta-túpeu, eis cão pônei os cêntios, Eu te deixo de salvar, eu te deixo de salvar. Vou ajudar попробurando uma torna Leitmot de todas asyasas A de chuva que pecar весela Melan propos sozinho Diagona 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 Gloram Mec toim l o Dean eu comecei o que vai chegar... que é嗎 eulow boas eu acho que os as E eles dois eles que eu será assim Ele se está pensando me peda um talonsonio Olha o belo a menas e tu vai começar Não quero aquele aquele que vai cair E não Carlos Rodríguez Nossos vós poderes consultar Sem mes companheiros que eu poderia torver Loco lá na mão nê Não Carlos Rodríguez Não posso poder consultar E o governo que sua narra Precisa dele Firmando Frente a o campeão contra o prato Tu não se torna não se preocupe O que você poderia Lks Firmando é Guilho O que você vai nesse месте O que você vai sair O que você vai fazer uma marcha As todos os lugares que a gente não se torna E aí E aí E aí E aí E aí E aí Que não se vai prender E no salida Agora não tem nada menos A sua fé E no salida Amém Sabe o meu amor Eu sei o meu amor Eu sei o meu amor Eu sei o meu amor Eu sou o meu amor Eu sou o meu amor Eu sou o meu amor Eu estou com a palavra Eu estou com a palavra Amém. tu penses que tu ne estuvies là entre moi et non ? tu relationneras. tu risas. mon dieu, tu es mon maîmillent et lui sera les droits pour Juria, j'ai déclené. qui sera le premier Morsche sarto justificando um tá Сергей de no Kali Amém. 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 nós vamos começar e aí se conviver e aí 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 Amém. 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 Eu não digo que ele é a sorcellência, mas eu sinto de força que ele reclamam que isso é o força da sorcellência, ele reclamam que ele reclamam. Eu vou ele no meu irmão, ele é meu irmão, eu vou dizer que esse afan progresso, é meu irmão, é o que ele reclamam que ele recebeu? Eu vou dizer que ele reclamam que ele reclamam que ele reclamam que ele reclamam e eu vou ele no meu irmão e com quem é ele. Eu vou dizer o que ele recebeu, ele não se lê, eu vou dizer o que ele reclamam. Eu escrevi, pai, o que ele reclamam que ele reclamam a não A CIDADE NO BRASIL 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 My name is Michael Chavotnav, our country is food for me. And I'm sorry, my name is Michael Chavotnav. Your country is a city, my country is a city. My country is a city. My country is a country. à o o o Amém! 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 Comment moi je perds pour toi? Je vais s'accuser pour toi! Tu n'avais pas été pour moi! Cette année! Amém! Tu l'as prété! Amém! Amém! Jésus n'est pas! Jésus est! 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 eu amei 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 Eu sou para o manso que me quer fazer a sala de alas! Mene! Cê é ele que pode atender! Ele deve vir ao Cidão-Tio! Ele deve ter a sala de alas! Ele deve ter a sala de alas! Mene! Se ele não vai fazer a sala de alas! Que ele seja o seu dinheiro! Que ele seja o seu dinheiro! Que ele seja o seu dinheiro! Que ele seja o meu pai! Mas que ele seja o meu pai! Mas que ele está entendendo! Ele deve ter a sala de alas! Eu não posso te dar uma man... Se ult relatou! E ele deve ter a sala de alas! Conqueço o meu pai! A favor ele seja o meu pai. Quando você in coldreste, Agora vamos ven para intercer de uma salvação! Quando nós estamos comendo... Eu estou com uma garota que con revelou-o! V'samos com gente! sim e as um A priori, o sombriu, e se meu papá, tu croisas na léguas-feiras, préditores de léguas-feiras, na perda de léguas-feiras, tu l'affrontas jamais, n'affrontas jamais, eles te viront, e a raiz que tu as, que tu as aléguas-feiras, sem léguas-feiras, Sois prêts para essa profissão, você que tu as perdido, hoje, tu vai léguas-feiras. B付uечas efeis que tú as perdido, que tu asonto parece a plairé, e a raiz que tu as perdido, depois das a soberbibes, e depois das a sopares que tu as perdido, e depois das a que tu as perdido, tamo e depois das a que tu as perdido, Ó ropa chuta y la balances, Eu não me encontro. Eu não me encontro! Eu não sei o que tu vai. Pelo que eu souvulgence de um chival de corner. E não sei o que eu não me encontro. Eu não sei o que é bom. Para uma boa a primeira vez que eu souvê-lo. Eu não sei quando eu souvê-lo. Eu não me encontro nunca. Eu não sei o que eu souvê-lo. Se levanta isso. Está se levanta de conta, ouvintes de conta, não é estarei. Se levanta de conta! Se levanta de conta de conta-cola, eu não vou... que o Senhor me ativar, é que o Senhor me ativar com ator a dizer que a levasão é pra ver você vai ter pra ver você vai ter pra ver que eu te posso andar com oложamento eu tenho muito dinheiro que eu vou te dar um juro 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 eu vou te dar um bom a dor eu vou te dar um juro A CIDADE NO BRASIL 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 Mas através das gerações Marco está entrado na sede que está a mona rejuvenção Da um bom testa a mona rejuvenção E a nua publica É a na bíblia Para ser croyante Nós temos sido lacheteiro para devenir presse Nós temos sido lacheteiro Para ser refletidos da potência Para accomplir os feitos E a promessa de Deus Mas para que isso seja possível Nós temos sido lacheteiro para o rejuvenção Não apenas apenas a sete destino É a geração em geração Quando há comération E a na bíblia E a na bíblia Então, o que tem a na bíblia? Na bíblia Mas diz segura a razão Poder o rejuvenção Mas diz para a minha vida 1, 2, 3, 3! 1, 2, 5! les pessoas no prazer 1, 3! Eu sou de uma mamãe, uma boia de olive, mas não morre a mão, eu vou pegar a cheia de uma píxia. Quê-se que há na píxia? Não é o que você vai dizer. Na lua de píxia, na lua de píxia, na lua de píxia, há a presença mistéria dos de Deus. Mas o que você vai dizer? O que você vai dizer? Honníssimo a mim, aqui nós Clem do Jesus disse, na lua de píxia, para quejes contractaras. Que Deus vai precisar Jesus, ele vai precisar Jesus. Ele vai nascar a máis. Ele vai precisar de uma píxia. Eu sou de uma mamãe, para que eu sou da píxia. Eu sou de uma partilha, da bolívo ele foi o era A opção da Fua Lufa anosa E assim ele minha filha porque me me propõe Caramba, ele puxa Lama me afude, pa-bo-la Ia da presença de Dua da Sã E a da Borsalhista lãنção becati Alameda mister Cache E a da Borsalhista matamuãe com uma marca E a da Sousa Místeria E a da Borsalhista matamuãe com uma marca A presença é clove E a da Borsalhista Lãnção comeuantale em cambeca Alameda sua gelô, com uma rainha floor de Funguani E a boa é desanel Nunca com o púdibide ouvir david no ronso ocorre necidá quando veio a concluído david o que foi que lhe fez ? voando se contacte voando se contacte quando foi que foi que lhe fez ? que foi que lhe fez ? capítulo 89 versículo 21 oh Jesus que lhe fez ? o que você já fez? o que você já fez? o meu nome? você já disse que ele fez quando ele era um cara se você gostou de fazer isso mesmo que você já gostou mas a gente que ele fez o que ele falou que ele era um profeta ele quer dizer que ele era um cara ele era um cara de vida ele era um cara Mas ele na carta o seu filho do sábado. Me mandou esse futeiro. Mas ele nos mandou o sábado aqui. Mas ele nos mandou o seu filho, isso aqui. Seu tempo que o Inzamba subi a ele, Não o contato no sangue Sauvignon, ele e Inzamba na, ele. É ele, ele não vai ficar com ele. Ele não vai ficar com ele, ele não pode ficar com ele. Ele ele, ele vai ficar com ele. Ele vai ficar com seus péssos. Ele vai ficar com seus péssos. Na minha hora, eu os fizах nosso wisely Na minha hora, eu dou pra mim e santa E não me工ite com a tampe não se siliemou sem E não melastベro- телa Então, na minha hora, eu dou praي A diferença é de mim, a diferença é de mim, vamos sentir uma puta, a grandeza é só, e não falamos só, que não será a primeira, ou será a segunda, ou será a segunda, a sua barriga, como será que a sugerir, a que não seja para naio, hoje, isso será imunidade de ação de todos, e não sei que eu sou de quem, como será que a ver, a sua barriga, 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 carnitaria, a sua barriga, a sua barriga, a Bowie Incorporar, que a sua barriga, Amém A partir de semana Que a família te soutenou-la Se vai te soutenir Se vai te soutenir Se vai te soutenir Car se comala A causa de l'anxion Se vai te soutenir 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 Páfale n'est pas mon orle, n'est pas mon orle, n'est pas qu'elle n'est Mais je crois qu'il est sur ma tête, qu'il est lancé Il est lancé qu'elle n'est, à côté de cette tension-là Cela commence à toucher les chats, c'est lui qui a dit amener Sim. que estou suc Marchegiani a remoção tro capability aqui no problema term é E aí Musica Musica A Cit keiner vez pá já o tempo a seu destaque Puxa minha roupa por ta Quefe a toucha da nossaougapava Que faça a toucha da sua Para toda a cabeça Que é que quer a Toca tem opção Puxa minha roupa por ta Eu não tenho um euro lá. Deus me tocou. Ele está lá no raquim. Nós temos que oferecer a moutilha. Ele está colocado na casa. Ele está colocado no carro. Ele não tem um euro. Ele não tem um. Ele está. Ele está. Ele está me ligando. Ele está me ligando. Ele está me ligando. Ele não sabe limitar. Eu soubida. Ele está corrigindo. Então o為 nós temos井ora. Ele está colocando as fatidas. Ele está colocando a dignação. Minha é. Deus me encanenar conosco! Eu não tenho um eurolecheão. Ele está colocando agora. Ele está colocando depois de nove ou dez anos. Ele jogou de Iván. Eu soubida de levantes trong. Ele está colocando em Maria. Ele está colocando emEpadividade. Se lançou, está sur a p與. Se lançou, está sur a p Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 aí o quê? ó oia você vai fazer ele pode ser por isso que eu vou fazer pois tenho certeza vamos dizer para fazer todos esses loms que quão quer me acatar Você quer que você tenha um esquecimento? Não sou eu um... eu não sou eu muito내ixo... Eu sou eu com uma mocinha! Eles chamam de moto a loxar! A lei tem a morrer com a morrer! A lei que ela se desenvolve a morrer! A lei que ela ganhou! Ela não ganhou! Mas olha! É o que o희 vêm os pastores! A quem sabe, o que eles sabem? A quem sabe! Amém! Obrigada. 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 Amém. 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 Amém!